aí galera beleza então dando continuidade ao nosso diorama que a gente fez o piso fez a parede com fundo impresso agora a gente vai tá fazendo a coluna a coluna vai ser feita com gesso é esse gesso é diluído com água aqui aqui a gente tem os moldes certo e aqui a gente já tem a coluna pronta que eu fiz ó tá aqui deixa eu pegar aqui tá vendo ó bem bem detalhada tá vendo eu fiz ela lisa mas o processo para fazer ela lisa ou ela com aquelas tudo aquelas corrugação lá aqueles microondulado igual esse aqui ó é o processo é o mesmo certo é não tenho esse aqui no caso é só o papelão mas aqui eu peguei só como referência tanto para fazer essa ou para tá fazendo a lisa o processo é o mesmo e aqui é o seguinte ó como vocês podem ver eu catei eu fiz aquele aqui tá vendo tem as ondulação por dentro o que que eu fiz eu catei aqui ó vocês conseguem ver que tem uma sobre a outra e coloquei fita e aí no caso você vai colocar fita em cima no meio aqui ó embaixo igual eu fiz aqui ó tá vendo eu tampei toda a parte dela para não vazar e coloquei fita no fundo ó e é só isso galera e depois vocês preenche o gesso aqui em cima deixa secar e tá pronto esse aqui é o seu molde e aqui está o molde certo e joga gesso dentro espera secar secando é só rasgar tirar a fita tirar a fita de baixo tirar a fita em cima e a sua coluna vai ficar assim e quer fazer ela lisa põe o corrugado esse corrugado que tem aqui dentro igual aqui ó tem aqui o corrugado você põe ele para fora quer fazer com essa aquelas ondula essas ondulações enroscou aqui coloca para fora para fora e para dentro do jeito que você quiser beleza e é isso aí galera eu vou voltar com a coluna já pronta pintada que o processo de pintura é o mesmo desde o começo do vídeo e depois eu volto com ela finalizada beleza aí galera beleza aqui voltei com a coluna pronto já e cenário finalizado certo espero que vocês gostem aí do resultado e é isso aí galera segue aí ó compartilha dá um curti dá uma e aí o cenário pronto é esse aí beleza e quem quiser acompanhar os vídeos aí vou fazer mais tutoriais aí é só se inscrever no canal e tamo junto galera espero que tenham gostado até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí